Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinopro, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Dá uma olhada no boné. Olha este boné vermelho. O Dimas acabou de dar um pulo, moçada. Ele estava sentado no sofá, assim, meio sonolento. Aí quando chegou essa notificação, assim, ó, que agora é sábado de manhã, certo? O Dimas no sofá não, na cama. Sábado de manhã, todo mundo fica um pouquinho mais tarde em casa, aqueles que podem, os que trabalham não podem. Mas o Dimas estava lá. Assim, quando ele viu o boné vermelho, ele despertou na roda. Porque ele sabe que está vindo o vídeo de Mitch Subiche. E o mais importante, vídeo de caminhonete de inscrito do canal, moçada. É isso mesmo. Essa caminhonete aqui, veio de Nova Monte Verde, inscrito do canal, fazia descarbonização. Na verdade, vai ser o pacote Águia. Limpeza do tanque, descarbonização e troca do óleo do motor e todos os filtros. Na desmontagem aqui, vamos ver como é que está o óleo do câmbio. Por enquanto, é isso. Beleza, moçada? Então, se a caminhonete de inscrito, e eu falei que hoje é sábado de manhã, significa que este vídeo é o vídeo de sabadão. Pergunte ao mecânico Netão, é daqui a pouco, hein? Garra na orelha aí, moçada. Bica no like. E vamos correr para o abraço. Vocês querem ver a caminhonete, né? Vocês gostam da minha simpatia, mas vocês querem ver a caminhonete. É isso? Então vamos. Bora lá. Aqui está ele, moçada. Flash Negri. A perfeição em pessoa, o homem mais caprichoso do mundo, passou sete vezes na fila do capricho. Não foi, Flash Negri? Olha só, moçada. Moçada, você tem que ver o Flash Negri agora, esse ano novo. Está ajudando nos vídeos, está chamando para filmar, né, Flash Negri? Teve um dia que eu fiquei até emocionado, moçada, com ele. Não foi, Flash Negri? Moçada, ele aqui, que código deu o Flash Negri? Você lembra de cabeça aí? Hã? Deu um monte de código. Um monte de código? Você tirou a foto da tela, alguma coisa? Você tem a foto da tela aí? Me manda a foto da tela aí. Moçada, aqui, o aparelho está aqui. Flash Negri já passou o aparelho agora, né? Por quê, moçada? Qual que é o efeito dessa caminhonete? Ela está com a luz da injeção acesa. Isso mesmo, está com a luz da injeção acesa. E aí já mexeram lá na cidade dele, trocaram EGR e várias coisas. Aí como está dando muito sensor relacionado à parte do ar, deu sensor MAP, sensor... Está dando EGR. Está dando tudo relacionado ao ar, está dando admissão do motor. O que a gente julgou necessário? Vamos fazer uma descarbonização. Que o cliente, o inscrito nosso, ele comprou a caminhonete. E já tem uns 14 meses com ela e nunca fez esse serviço. Ele não sabe se o dono anterior também fez. Falei de qualquer maneira, uma descarbonização. Vocês que conhecem o canal. Descarbonização e limpeza do tanque, moçada, é um serviço de manutenção rotineira. Não é que vai perder o serviço. Não perde. E daqui a pouco, moçada, a gente vai ver certinho como é que está a parte de coletores aqui. O moleque vai começar a desmontar. Então a gente vai fazer o que agora? Vai descarbonizar, limpeza do tanque, óleos e filtros. Beleza, moçada? Então daqui a pouco, não se esqueçam, pergunte ao mecânico Netão. Certo? Pergunte ao mecânico Netão. Netão e a quilometragem, não esquece. Tem gente aí que se eu não falar quilometragem, não dorme direito. 220 mil. 270. 270 mil. 270 mil, beleza, moçada? 270 mil quilômetros rodados. Aí, Dimas, tritonzona incrivelmente preta. Vamos falar a verdade, né, moçada? Eu vou dar o braço para você. Uma triton preta também é coisa linda de cinema, hein? É coisa linda, meu amigo. É coisa de cinema. E vamos dar um talento agora, moçada. Quando checar de inscrito aqui, se o protocolo águia você já gosta, imagina só aquele protocolo águia vitaminado. É o que a gente faz quando checar de inscrito, beleza? Protocolo águia vitaminado. Gostaram dessa aí? As pessoas pensam que eu vou pensando. Vai saindo assim, moçada, esses nomes. Beleza? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai desmontar aqui. E aí, a gente já parte para o abraço, beleza? Bora lá, então. Bicada no like. Já se inscreveu no canal? Vamos se inscrever no canal, gente. Começando o ano, certo? Vamos ver se a gente chega, sei lá, 50, 100 mil inscritos em 2021. Não faço nem ideia. Não vou mais falar nada. Vamos deixar rolar. Bora lá, então? Então vamos. Falou. Moçada do BDA, dá uma olhada no nível de carbonização aqui da Triton do nosso inscrito, moçada. Olha isso. Olha isso. Olha o que já foi tirado aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Rapaz, você viu aqui? Lá na saída do motorzão para dentro, né? Olha isso aqui, moçada. Olha isso aqui. Fazia tempo que eu não vi um motorzão carbonizado. Olha isso aqui. Olha o túnel de sujeira aqui dentro. É muita sujeira. E aí, moçada. Olha que coisa. Vamos lá ver no motor. Olha aí, moçada. Como que tá lido no cabeçote? Rapaz, tem que ir. Vai ter que ir. Dá um. Aqui vai ter que ter um serviço top gun. Cadê? Aqui. Aí. Como essa EGR foi trocada. Aí ela tá limpa. Tá vendo? Ó. Ela tá limpa. Foi trocada esses dias. Mas o resto da tubagem, moçada. Olha aqui dentro. Olha. Fazia tempo que eu não vi um motor assim tão carbonizado. Muito bem. Agora vamos passar pelo protocolo águia. Beleza, moçada? Descarbonização. Vocês vão ver a diferença. Vamos voltar lá. Que eu vou fazer aquele antes e depois. Vamos fazer aquele antes e depois. Olha essa peça aqui. Dessa maneira. Certo? Essa sujeira aqui. Essa sujeira aqui. Ó. Olha isso aqui, moçada. Olha isso aqui. Nunca que o sistema vai trabalhar direito, moçada. Nunca. Por isso que tá dando tanto código de ar. Tanto código de ar assim. Dá uma olhada. Olha aí. Tudo isso. Tudo isso. Agora. Vamos passar pelo protocolo águia de descarbonização. Vamos lá. Hum, hum, hum Hum, hum, hum Senhoras e senhores, vos apresento o coletor descarbonizado. Deu diferença, moçada? Vocês lembram como estavam essas galerias? Vocês lembram como estava essa tubagem? Olha lá dentro, olha lá, olha lá. Como estava essa peça? Olha aí, moçada. Como estava aqui? Olha aí. Essa aqui, moçada, é a descarbonização do protocolo águia, moçada, beleza? Então está tudo pronto, ó moçada. Aí aqui, olha o que a gente faz. Descarboniza os coletores, lava os canos dos bicos, está vendo? Tira todo o vestígio de óleo, tira a vareta fora, lava. A do óleo motor lava também, a EGR já estava meia limpa, já lavou também. Enfim, moçada, esse aí é o protocolo águia. Vai além da imaginação, beleza? Então agora vai deixar secando aqui, olha que vai passar um ar depois, aí começa a montagem. Aí vamos fazer o pacote de serviços aí. Combinado, moçada? Então é isso aí, descarbonização pronta, moçada. Deu uma diferencinha, né? Deu uma diferencinha. Estou olhando aqui, sensacional. O cliente está olhando aqui e também falou nota 10. Olha aí, moçada. Nada funciona direito, ficou livre. Sensacional, moçada. Sensacional. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Iniciou-se a montagem. Ou melhor, a remontagem das peças da descarbonização da Triton do nosso escrito, moçada. Dá uma olhada aí. O coletor está montado, certo? Já está no lugar. Netão, como que limpa o cabeçote? Moçada, esse aí eu passei para o dono do veículo, certo? O cabeçote, infelizmente, não tem como a gente chegar num padrão de limpeza como esse aqui, ó. Está vendo esse aí? Olha aí o tubo aí dentro. Lembra como estava antes? E como está agora? Então, nós temos uma técnica, moçada, que tem uma pazinha assim, que tem um protetor. Puxa, fica uma barreirinha aqui. Puxa para fora. Limpa o máximo. Passa uma estopa com óleo de disco, com gasolina e limpa. Deixa o mais limpo possível. Aí, como eu cheguei aqui agora, eu estava vendo um negócio fora na cidade. E aí, eu cheguei agora e estava montado, beleza? Então, moçada, mas a gente descarboniza tudo o manualmente possível. Para descarbonizar, bem descarbonizado, aí eu falei para o dono do carro. Ele tem que tirar o cabeçote fora. Aqui, vocês estão vendo, moçada, estamos com, vai fazer o protocolo águia, filtros, compartimentos, filtro de combustível, troca do óleo do motor. Está aqui a mangueira, vamos tirar fora, vamos lavar tudo. Nós estamos dando aquele talento 100% no carro do inscrito. Então, daqui a pouco, vocês já sabem, é vídeo de sabadão. Se é vídeo de sabadão, pergunte ao mecânico Netão daqui a pouco. Olha aí, aparecendo ali no retrovisor. Olha aí, olha no retrovisor aí, moçada. Beleza? Como eu já falei para vocês, moçada, está com 270, 226, quilometragem de 270.226 quilômetros, certo? Filtro de ar, filtro de cabine, serviço de acomodação, revisão, toalha, multiuso. Faltou aqui uma vareta do óleo e limpeza do tanque. Vamos colocar na OES depois. Beleza, moçada? Vai trocar a vareta do óleo também, que está quebrada. Então, é isso, moçada. Então, para ser para o cliente, ali no cabeçom a gente tenta rapar ali, limpar o máximo possível, tirar tudo fora e deixar o mais limpo possível, beleza? Então, é isso, moçada do BDA. A Triton, moçada, segue a montagem. Foi colocado mais uma etapa das peças, mais um conjunto de peças aqui em cima. TBI está aqui. Os caninhos de bico estão aqui. Vocês acompanharam, moçada, que eles também foram descarbonizados. Tirou, coloca no óleo diesel de molho, coloca nos produtos intercapsolopan, lava, sopra, passa água por dentro. Descarboniza toda essa parte aqui, moçada, do motor, certo? Essa mangueira da turbina aqui, moçada, também será lavada. Já vai ser lavada junto com o comprimento de ar. Está vendo ali, ó? Que tem uma sujeirinha lá dentro. Então, vamos tirar essa mangueira fora. Tirar essa mangueira do suspiro do motor aqui. Tirar essa fora. E fazer a higienização dessa peça também. Beleza, moçada do BDA. O óleo do câmbio, o proprietário dela já falou que ele trocou esse óleo do câmbio com... Há 20 mil quilômetros atrás. A gente vai dar uma olhada nele, como é que está o óleo do câmbio. Tirar uma amostra e mostrar para ele, se for preciso. Beleza? Olha o filtro de ar aqui, como é que estava. Olha só, moçada, do BDA, o filtro de ar dela. Moçada, sabe o que me espanta? É o seguinte, ele comentou que foi na oficina e trocaram a EGR. Aí eu falo para vocês, como é que o cara troca a EGR e não troca o filtro de ar? Me explica. O mecânico passou o aparelho, viu que está dando código de alimentação, código da parte de admissão e não troca o filtro de ar. Não dá para entender essas coisas, não consigo entender. Começa pelo básico, poxa vida. É igual eu explico para os clientes aqui. Olha, só que a menina está dando código de filtro de parte de admissão. Turbina, admissão, EGR. Tudo isso está relacionado com o ar do motor. Portanto, vamos trocar o filtro que está nesse estado que está aqui. Não vai perder. Ah, vai trocar o filtro. O defeito está no filtro? Não. Não estou dizendo que o defeito está no filtro. Mas eu estou explicando o que tem que fazer para eliminar, porque o filtro desse jeito também não pode andar. E quando é serviço de manutenção, moçada, não é perdido. Manutenção é manutenção. Entendeu? Descarbonização, limpeza do tanque, é tudo manutenção. Eu diria até preventiva, no caso. Então não é perdido. Combinado? Então é isso aí. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Limpeza do tanque agora, moçada. Olha aí como que está lá dentro. Tem essas fagulhas ali, moçada. Eu não sei se é ferrugem ou é sujeira. De qualquer forma, nós vamos tirar fora essas partículas pesadas aí, que estão bem no fundo. Olha a quantidade. Acho que aquilo ali é uma asa de barata, assim. Olha lá. Olha lá. Tem uns insetos aqui dentro, hein? Bom. Resíduos de inseto. Olha aí, ó. Está vendo aí? Então vamos agora fazer a limpeza. Por isso que eu falo, moçada, a limpeza do tanque tem que ser periódica. Não demora a fazer tanque de combustível, diesel principalmente. Ou melhor, necessariamente, tanque diesel tem que ser feita a limpeza. Beleza? Então vamos lá, então. Aí, moçada, do BDA. Tanque removido. Vocês viram ele fora ali, certo? Vocês viram ele fora já. Lá fazendo a lavagem. A limpeza do tanque. Olha o gargalo do tanque aí, moçada. Está vendo essas aletinhas aqui, ó? Está vendo? Olha, balançando aí. Isso aí, moçada, sabe para quem quer? Para duas coisas. Evitar roubarem o combustível, né? Enfiar a mangueira aí. Enfiar a famosa jibóia aí no tanque para roubar combustível. E também para, na hora do abastecimento, evitar o ondamento, moçada. Inventar o transbordamento da água. O famoso afogamento. Sabe aqueles carros antigos que falam assim, ó? Cuidado que esse tanque afoga. Pois é. É o que... É o que acontece aqui. O tanque afogando. Então, tem esse tipo de mecanismo aí para evitar esse tipo de acontecimento. Quando você está abastecendo ali, no gargalo ali, o diesel retorna, né? Claro, para não transbordar, precisa ter também um suspiro limpo, certo? Porque é como aquele princípio da lata de azeite. Se você furar um lado só do lado de azeite, o óleo não sai, né? Se você furar os dois lados, aí o azeite sai de dentro, certo? A mesma coisa é o tanque. Com o suspiro livre, você vai encher ele de ar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Ou seja, se você vai colocar combustível no tanque, o ar que tem dentro do tanque tem que sair. E ele sai pelo suspiro do tanque, beleza, moçada? Que é esse lado aqui, ó. Esses dois caninhos do lado aqui, ó. Também. Beleza? Esses dois caninhos aí, laterais aqui e ali. Olha lá. Aqui, ó. Um aqui e um aqui. Beleza, moçada do BDA. Carro de inscrito fazendo pacote de revisão, descarbonização, óleo e filtros e limpeza do tanque. Triton incrivelmente preta. Fazendo a descarbonização, limpeza do tanque, tudo no protocolo Águia. Já foi feito, moçada, descarbonização. Já tá montada a parte de cima, lá no alto. Tá montada. Ó, filtro de combustível, filtro de lubrificante também colocado novo aqui, ó. O filtro de ar foi limpo o alojamento. O cliente tá acompanhando. E o cliente, moçada, ele garra na orelha, viu? Ele postou duas fotos lá na minha rede social, que eu nem sabia que era possível. Lá no Google My Business, ele colocou duas fotos. Google Maps, eu não sei o... Essas coisas eu não... Tem que aprender. Aí, moçada, o tanque tá no lugar agora. Já foi lavado, tá vendo, ó. Lavou o tanque. Desmontou. Lavou. Certinho, bonitinho. Já tá no lugar de volta. Vamos agora colocar o óleo diesel novo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Tritonzona. O Dima Velho deve ficar doidinho, né, Dima Velho? Hã? Ó, Tritonzona aqui no vídeo de sabadão, hein, moçada? Descarbonização do Triton no vídeo de sabadão. Então vocês já sabem. Esse é vídeo de sabadão. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Ó, moçada. Esse óleo aqui, ó. Híbride LSD, né? Esse óleo que eu falo pra vocês, tem que colocar aqui no diferencial traseiro, tá? GL5, que já pagou as outras recomendações, mas ó, LSD. Geralmente, a maioria dos diferenciais hoje é LSD, olha aí. Beleza? Bora lá, então. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, moçada. Aí, Dimas. Uma Tritão, Dimas. O Dimas chega, chora, quando vê uma Triton. Só que essa Triton aqui, moçada, essa aqui é da guerra. Essa aqui é do uso brutal. O pessoal fica falando que o uso severo é ir daqui no shopping e o motor não esquentar. Então essa caminete aqui tem uso bestial. Uso desumano. Uso monstruoso. Vai lá, moço. Aqui ele, moçada. Vocês querem ir sempre? Ele aí, ele aí, ó. Olha o sorriso. Olha o óleo que vai sair desse diferencial, moçada. Dá uma olhada. Isso aqui é óleo, Messias, ou é doce de jaca? O jaca é dessa cor, né? Olha aí. Eu não vou nem falar que é doce de leite, né? Porque doce de leite é marronzinho. Isso aqui é cinza, moçada. Netão, e agora, Netão? Quem poderá nos defender desse óleo? Moçada, o cliente, ele tá ciente. Inclusive, ele que pediu fazer esse serviço aqui. Vai tirar esse óleo e colocar um novo aí. Que ele vai dar um enxague no diferencial e trocar lá na cidade dele. Ele é de fora. Ele não é de sinope. Beleza? Mas como a gente viu esse óleo nesse estado aí. Aí, ó, Dimas. Viu? Então também conta desaforo. Então vamos colocar agora um óleo novo aí. Fazer um enxague e chegar lá e trocar de novo. Beleza, moçada? Mas olha aqui. Rapaz. Depois o pessoal fala que a água não mistura no óleo, né? Eles não conhecem o Mato Grosso. Mudava-se conceito. Mitsubishi Triton. Incrivelmente preta. Com a descarbonização, limpeza do tanque, troca de óleo e filtros. Pronta, moçada. Como vocês acompanharam todo o serviço, foi feita a desmontagem desse módulo aqui, certo? De todo esse conjunto de peças da admissão do veículo. Olha aqui. Vocês estão vendo? Aqui desse lado foi trocado o... Foi limpo o filtro de ar. Embaixo a gente tirou o tanque fora. Vocês também acompanharam. E foi feita a colocação do óleo novo, repsol e filtros. Beleza, moçada? E agora, sabe o que vamos fazer? Vamos escutar a melodia. É isso aí. Partida, Flashdeg! Fim! 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 É muita melodia Fala a verdade né moçada Essa torrada Do motor 3.2 Mitsubishi Bicho é bonito de ver também né Fala a verdade Motor 3.2 D1D Como Rail Motor da Triton Da Pajero Full Da Pajero Dakar É um baita do motor Eu vou falar pra vocês É sensacional Beleza Moçada do BDA E desta maneira Finalizamos o serviço Do nosso inscrito moçada De Nova Monte Verde Vai fazer a descarbonização Do carro aqui Da caminhonete moçada 100% né Presente da partida de novo Moçada E desta maneira Nós encerramos mais esse vídeo E vamos começar agora O momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico netão Chegou o sabadão É isso aí Moçada Mais uma semana Impressionante Começar a semana Passou rápido hein Impressionante moçada Já acabou a primeira semana De 2021 Vamos lá então Moçada Deve de começar o ano Começar muito bem o ano Sabe quem Nós vamos responder agora Sabe quem Quem O Zeba Moçada Rapaz aqui Eu não sei se é má vontade Se é Falta de entendimento Olha o que ele falou Bomba do hidráulico Não tem retorno Só tem alimentação E pressão amigo Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Sério Vou ler de novo Bomba do hidráulico Não tem retorno Só tem alimentação E pressão amigo Gente Todo sistema Que possui uma bomba Ou Essa bomba Ela bombeia Para um final Que será consumido Ou tem que ter retorno Vamos lá Bomba Num poço Puxa a água lá do fundo Ela bombeia E manda lá para um final Que é a caixa d'água Que será consumido Nas torneiras da casa Enfim Certo Uma bomba Num posto de combustível Ela faz a sucção Do combustível Nos tanques Embaixo E joga Pelo bico da bomba Ali Certo Tirando Esse sistema de bomba Que puxa daqui E joga lá Toda vez que está Num circuito Fechado Que é o caso Da direção hidráulica Toda bomba Tem retorno Toda bomba Tem retorno Toda Até de combustível Todas Todas Gente Se não tiver retorno Vira um carrapato Vai inchando 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 Estoura Vai bombeando 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 Não tem retorno Meu jovem Carrapato Carrapato Infelizmente Você está enganado Tá bom Tem retorno Sim Eu mostrei na bomba O retorno O que que era A mangueirinha Que eu mostrei lá Não sei Me explica então Então moçada Eu estou Eu estou Eu estou só falando Isso para vocês Porque se alguma pessoa Algum incauto Ler esse comentário Pense que esse cara Está certo Não moçada Esse cara não está certo O câmbio tem retorno O câmbio automático Tem bomba Tem retorno Lição hidráulica Tem retorno Bomba de retorno Tem retorno Tudo que bombeia Tem que ter retorno Moçada Tudo Se não estoura É uma questão lógica A bomba está aqui O óleo está aqui A bomba está bombando Se ficar só bombando Estoura tudo Entendeu E o óleo Ele tem que retornar Para o reservatório Porque senão Teria que ter um Suprimento infinito De óleo hidráulico Porque a bomba Está só bombando E não está retornando Para o reservatório O próprio sistema O próprio reservatório Do hidráulico Já prova Que tem retorno Porque a bomba Puxa do reservatório Bombeia Manda para o reservatório Novamente Depois que faz o serviço Ali Beleza meu jovem Mas obrigado Pela sua participação Tá Assim Seja mais Polido Nas palavras Moçada Ele fez outro Comentário Algum tempo atrás Lá trocando a cara Direção da Hilux Que ele falou Que troca As buchas Os mancal Ô tigrão Ô carrapatão Me ensina aí cara Que eu Não sei Eu não sei Como é que faz Essa bucha aí Eu já fiz Tecnil De borracha De borracha Ficou muito mole E tecnil Ficou muito dura Então Esses Enfim Começar o ano Assim já Moçada Beleza E agora Moçada Essa semana Eu tive um ataque De ciúmes Moçada Vocês sabem Que eu sou ciumento Porque a gente Pega os inscritos Moçada Cuida Certo Cuida bem E aí O que aconteceu Eis que eu estou aqui Olhando A internet E o instrutor Irani Moçada O instrutor Irani Moçada O instrutor Irani Eu ajudei ele a comprar Camionete dele Ele me mandou foto Eu fiz análise Pelas fotos Olhei Falei Ó isso tá bom Isso tá ruim Isso é um bom sinal Ele comprou A Hilux dele Aí ele pegou E foi fazer o serviço Lá Num gordinho Rapaz Num gordinho Mal acabado Ainda Falei Não acredito nisso Moçada E me mandou O link do vídeo Ainda O gordinho Lá também tem canal Lá em Santa Catarina Eu olhei aquilo Moçada Me deu uma Me deu assim Uma Me deu uma Um ciúmes Moçada Entendeu Você sabe quando você Você tratou Você alimentou Você cuidou E a pessoa vai E leva o carro Lá no outro A pessoa não dá um ciúmes Moçada Ver vocês contando Que foram Outra piscina Se eu soubesse disso Tô brincando Moçada O Estrutor Irani Lá na cidade dele Agora me fugiu O nome da cidade Acho que é Me fugiu Tem um gordinho aí Mal acabado Da Cartec Acho que o nome dele É Carlos Esses gordinhos Moçada Esses gordinhos Hum É Cartec A vida de um mecânico No Brasil O nome do canal dele E aí o Estrutor Irani Fez o serviço lá Mexeu em tudo É Deixa eu procurar aqui O O comentário Que ele fez Lá no canal Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Não moçada Olha o que o Estrutor Irani Falou lá no vídeo Da Cartec Ela fala assim ó Muito legal Carlos Godinho mal acabado Hum Está ficando uma série de vídeos Vou guardar Para acreditar ao manual Vai servir de prova De manutenção Já imaginou? Em vez do carimbo Da concessionária Eu vou ter o vídeo Da manutenção da Cartec Um Prefiro a segunda opção Sempre Só tenho que agradecer Você e a sua família Tá vendo moçada? Ele prefere o vídeo Da Cartec Moçada Precisa falar dessa maneira Estrutor Irani Você não tem medo De magoar Meus sentimentos Cara De me massacrar Assim Você me joga Tudo isso Fala que você prefere O vídeo do cara Você não tem Você não tem coração Ei moçada Aí ó Aí Ele falou assim ó Estou olhando assim Comentou assim ó Boa noite netão Bicada no like Vamos de ronda mesmo Aquele abraço Aí eu falei assim Estou com ciúmes Sábado a gente conversa Que é hoje Aí ele falou assim Não esquenta não netão Ainda vou passar aí Na O flash nag Flash nag O flash nag é um muso É um muso moçada O barulho é um muso moçada O barulho é um muso Essa vídeo do YouTube Não está fácil Olha lá Parou Parou Aí moçada Aí moçada o instrutor Ele falou assim ó Não esquenta netão netão Ainda vou passar aí Para dar uma descarbonização Pode demorar um pouco Mas eu vou Tenho muita admiração E consideração por você Ufa Ainda bem que ele disse isso moçada Senão eu ia ficar Coração partido aqui Mentira Moçada Beleza O instrutor Irani aí É amigo nosso Escrita das antigas Comprou um Hilux Realmente eu assessorei ele Ele vai falar isso No comentário desse vídeo Um abraço aí lá Para o gordinho mal acabado lá O Carlos lá Família Pelo que eu vi lá nos vídeos Moçada Eu assisti o vídeo dele um pouco É família Eu vejo com a família ali junto Então acho que a gente Como a gente Beleza Um abraço para todo mundo Da Cartec E para o instrutor Irani Moçada Mas saibam Não me manda foto de vocês De oficina não Que isso me dá Eu não gosto moçada Eu sei que vocês fazem Serviço em outras oficinas Mas isso me dá ciúmes Beleza Falou moçada Antônio Ferreira Rapaz Essa mão de obra da alavanca De freio de mão Envolvendo peças de painel Uso da prensa E remontagem Aço justo Entre 150 A 250 reais Dependendo do valor Da mão de obra Na sua região E o restante do serviço Antônio Ferreira Você está coberto de razão Foi justamente isso aí 240 reais A mão de obra De ajustar Essa alavanca Do câmbio aí Que no vídeo Moçada Eu perguntei Quanto que é A alavanca Quanto que você achava Que era justo Aquela mão de obra Da alavanca Teve algumas pessoas Que eu não vou falar nomes Que falaram de 50 A 80 reais Eu falei Gente As pessoas Não valorizam mesmo Mão de obra técnica 50 a 80 reais Para mexer em painel De SW4 50 a 80 Se você pagar Para uma pessoa 50 a 80 reais Para mexer no painel Da sua caminhonete E essa pessoa Quebrar uma trava Uma moldura Um encaixe Você vai exigir Que ele pague de você? Você vai, né? Você vai exigir, né? É capaz de tirar foto Indo na delegacia No PROCON Fala verdade Gente Existem Na prestação de serviço Existem diversos fatores De riscos Que as pessoas Que estão fora Não compreendem Portanto Eu cobrei 240 reais de modal Para oferecer serviço Aí Naquela Ajustar Fixar a manopla Do freio de mão Beleza? Eu fiz a pergunta O Antônio Ferreira Acertou o valor E eu estou comentando Aqui agora Combinado? Essas pessoas Que falaram isso Realmente Não tem noção Do que é Prestação de serviço Ou Acham que mecânico Acham que Um monte de obra De mecânica É Lugar comum E como eu sempre falo Para vocês, moçada A nossa O nosso Material de expediente Aqui O custo Operacional Da Águia 4x4 É bem alto, moçada Bem alto Beleza? Antônio Ferreira Brigadão, cara Você está certinho Foi isso aí Benício Netão Estou procurando SW41415 Acha que compensa Mais a partir Para 16 O que você acha Dessa camionete flex Compensa? Benício A SW41415 Era tão boa Que eu quero Comprar uma Para mim Entendeu? Só que eu quero 1515 Black inside Ou seja Coro preto Por dentro O custo detalhe Cinza madeirado Certo? E a camionete Cinza também Cinza metálico Aquele escuro O cumpadi Achou uma para mim Lá no Achou não Tinha uma rodando Lá na cidade dele O cumpadi Pai das gemas Até me mandou um vídeo A 16 Ela tem aquele problema De entrar poeira Se eu for partir Para esse modelo novo Você tem que comprar 18 em diante Combinado? Eu Ficaria com a 1515 Eu Meu gosto pessoal 1515 Tá bom? Por que né então? Porque a 1515 É o ápice Daquela geração É o fim Daquela geração Ela está Todas As atualizações Que essa geração Sofreu A 1515 Que contém A 16 de antes É o início De uma geração Ou seja Agora 2020 2021 Essas caminhões Estão vindo Bem acertadas Entendeu? Diferença Cesário Bazzoni Neto Feliz ano novo Rapaz Consegui realizar o sonho De adquirir Com uma Hilux Ela é 2006 Estou comprolando nela Fiz uma revisão nela Logo quando comprei E troquei burrinhos De freios As sapatas traseiras E o freio de estacionamento Não funciona certo Como poderia resolver isso? Se tiver que estacionar Num lugar Desnivelado Ela fica apoiada Só no parking Acha que Acho que é assim Que se producia É parking mesmo P de parking César Bazzoni O problema É os cabos Se você botou Cabo paralelo O problema vai ser esse Cabo de frente de mão Então coloca Cabo original E outra coisa O cabo original É na faixa de 200 E alguma coisa Mesmo de 300 reais E o cabo paralelo Também É o mesmo preço Então coloca os cabos Novos E os burrinhos de freio Você colocou Colocou de alumínio Colocou de alumínio Porque se você botou De ferro fundido Manda trocar Também Que vai dar problema Então tem que ser Burrinho de freio Ou cilindro de roda Que é a mesma coisa De alumínio E o problema do seu carro Eu diria Que é os cabos E se você colocar Cabo novo paralelo Também pode ser isso Então coloca o original Clóvis José Augusto Mão de obra De um serviço desse De um carro desse No mínimo uns 400 reais Obrigado Clóvis José Augusto Mais um Que valoriza Mão de obra técnica O Clóvis José Augusto Na mesma Pergunta que eu perguntei Lá Para tirar a folga Da alavanca Do freio de mão Então o Clóvis José É 46 reais Muito obrigado Você e o Antônio Mas eu cobrei 240 Beleza José Delgado Boa noite Netão Tem uma Triton 2014 Diesel Na primeira partida Ela solta a fumaça Branca por alguns segundos É normal Depois não apresenta Mais durante o dia E não abaixa o óleo Parabéns pelo canal Top José Delgado Como eu sempre digo Para vocês Sem ver o carro Sem examinar Entendeu É difícil Neto Vou te mandar um vídeo Da fumaça Não dá para ver Não consigo analisar Por vídeo Eu consigo ajudar Como eu falei no começo Eu ajudei o instrutor Lidando a comprar uma Hilux Mas eu falava para ele Olha eu estou olhando daqui Está assim Está assado Vai lá e olha isso Olha aquilo E ele foi lá Olhou Olhou Entendeu Então O que eu quero dizer para você Sem olhar Eu vou dar um note Para mim Seu carro está normal Está normal Não tem problema algum Pega o costume Antes de desligar ela Deixa ela funcionar Tanto antes de desligar Como da partida Chegou em casa Deixa ela funcionar Por uns Cinco minutos Três minutos Cinco Cinco minutos Cinco minutos Deixa funcionando na lenta Depois você desliga Não desliga em seguida Vê se vai parar isso aí Beleza Começa a Deixa ela na lenta Antes de desligar Vê se para depois Mas mesmo se não parar Não é um problema Porque a fumaça Não é só a fumaça Que é defeito no motor Tem que ser a fumaça Mas alguns conjuntos Por exemplo Como você falou Está baixando óleo Não Tem vazamento Você não falou Mas tem que ver isso aí Está perdendo força Está Está acendendo luz no painel Entendeu Uma fumaça branca Como você falou Uma fumaça branca Eu acredito que está normal Éder Simões Esse motor 4D56 Bem cuidado Dura muito? Não Não dura muito Não é tão Não dura Tem caminhonete aqui no canal Que vocês já viram 150 mil quilômetros Único dono Estragou o motor Você fica com a cabeçote Vocês viram aí Bem cuidado e tudo Por que? Moçada Isso é de lugar comum É só os mitos subcheiros Que defendem esse motor aí Coloca o kit gelo Que resolve Não, não resolve Essa caminhonete não tem Só problema de motor O raio da direção dela Qualquer manobra Qualquer curva acentuada Tem que manobrar Qualquer curva acentuada Tem que manobrar O câmbio dela Manual Dá muito problema O câmbio automático Meu Deus do céu A caminhonete Aquele flex plate Começa a quebrar Aqueles coxinhos Começa a quebrar O chassi dela Começa a quebrar Entendeu O que mais Ela tem de problema Bateção interna Ela não é só o motor O problema dela Não é só o motor Sinto muito os mitos subcheiros Do canal O próprio Dima já falou Esse motor aí É complicado Infelizmente Aquela tração dela Sem tração Vive piscando Aquela luz verde No painel Ela não é só o motor Entendeu Se você quer comprar Uma caminhonete Triton Quer comprar uma mitos subche Compre Triton Então 2008 A das primeiras Procure boa Ou qualquer ralhocos Qualquer ralhocos é boa Qualquer uma O Edu Locatelli Netão Parabéns Estamos aqui Toda vizinhança Aí moçada Geralmente é toda família No Edu Locatelli Toda vizinhança Focado nas suas aulas De motores diesel Estou procurando Estou procurando uma garbosa Fechada Para comprar Quando achar Vou levar aí Vamos tomar coca Com esferrinhas de frango Catupiry Enquanto o muzo O muzo Ele Muzo Top Faz a revisão Vou pegar um autógrafo seu Oh moçada Olha aí Olha só moçada Vou dar até autógrafo agora Vou pagar um autógrafo seu E comprar uma camisa Da 4x4 Tamanho GG3 Terminando aqui Terminando aqui Deixando Aquele abraço Edu Eli de Marília São Paulo Aí moçada O Edu Locatelli O Edu Locatelli Está extasiado Com o canal moçada Ele está fazendo vários comentários Eu separei esse aqui Porque você sabe né moçada Dois gordinhos se entendem né Esfirra de frango Catupiry moçada Outra irmão né Eu preciso Vou dar uma camisa GG3 Esse ano moçada Já chamei uma empresa aí Vamos sentar Para não ver esse negócio De camisa do canal aí E tudo mais Beleza Vamos ver Já era para o cara ter vindo Eu vou ligar para ele amanhã Fernando PC O que eu queria Era pegar uma viatura E mandar na carreta Para o Netão Fazer esse tipo de revisão Top gan no último Pensando seriamente nisso Fernando PC Cara Manda aí Manda aí Fala nisso moçada Falando em Tique no último Deixa o primeiro Comentando O comentário Do Fernando PC Ele está falando Da revisão Brutal Da garbosa Manda aí Vamos fazer Vamos fazer Amanhã Domingo Presta atenção Não vou nem botar Plantão hoje Porque eu não sei Se vai ter vídeo Da garbosa Amanhã Se tiver Eu vou botar Um plantão Na sexta-feira Beleza Isso Vou botar Um plantão Na sexta-feira Se tiver o vídeo Dela Não Mas sexta-feira É amanhã Como é que eu vou fazer De qualquer forma Por que moçada Porque eu estou gravando Um serviço Da solda Do suporte ali Por isso que eu levantei A cabine dela Vocês vão ver No vídeo domingo E eu não sei Se até domingo Eu termino o serviço Para fazer o vídeo Beleza Por que o serviço É tão complicado Não Não é que o serviço É tão complicado É que a gente está mexendo Nela só quando dá tempo A gente está fazendo Servir da oficina Beleza Então Se tudo é certo Fique de olho no celular Domingo de manhã Pode ser que tenhamos Um vídeo Garbosa 300 MKM Gilberto Vieira Mano Parabéns pelo canal Sou fã Tem uma Hilux 98 Uma partida Esporte 2001 Diesel E um Gol G3 De seis válvulas Me tirou uma dúvida Militech estraga Retentores do motor Obrigado Abraço Pois é Gilberto Vieira Saiu esse boato aí Certo Eu fiz um vídeo Comentando sobre isso O que uma portaria Da NP emitiu O que eu tenho a dizer Para você É o seguinte O que eu vi Esse Militech Fazendo no motor Aqui com problema O que eu vi Realmente Um bicho diferenciado E aí Gilberto Eu selecionei Sua pergunta Por que Eu vou ver se Não tem uma data ainda Mas já O O Fabrício Galvani Daquele canal Olho no Olho Ele fez uma Uma análise Técnica Científica Apurada Do Militech E eu já chamei ele E ele topou Fazer uma live comigo Ele está de férias Está fazendo Não pode fazer agora E aí eu vou ver Se final do mês Ou mês que vem A gente vai ter uma live Com ele Vamos falar sobre Aditivos de motor Olha só moçada Que tema top de live Aditivos de motor Militech Motorcoach Alfa X Motorbu Bardal B12 Tudo Vamos falar disso O cara O Fabrício Galvani Manja de lubrificante Então nós vamos fazer Uma live com ele Beleza E aí Vocês vão poder Ter todas as dúvidas Então prepara aí moçada Prepara as perguntas Para a gente Fazer nessa live aí Não me deixa Ficar parado Moçada Na live Quero cheio de perguntas Então prepara Que dia Netão Fica aí De olho no canal Na aba comunidade Que logo logo Assim que eu marcar A data Eu informo Será na terça-feira Como vocês já sabem Será na terça-feira Você que é novado no canal Se você fizer alguma pergunta Aqui no nosso canal Saiba que as perguntas As melhores perguntas São selecionadas Para responder no sábado Num vídeo como esse aqui Beleza Olha o Gildo aí Gente Netão Ficou linda demais A garbosa Estou louco para ver o motor Funcionando com aquela melodia Moçada Está todo mundo Querendo ouvir o motor da garbosa Como é que vai funcionar depois Pois é moçada Vamos fazer o seguinte Domingo Amanhã Certo Se der certo Se der certo Não vou prometer Se eu prometer Vai ter que ter Mas fiquem aí Alertas Olhando para o celular Chegar Se eu conseguir terminar o vídeo Eu coloco ele sábado Domingo de manhã Serviço da solda Do suporte ali Que vocês vão ver Que serviço Top gama Moçada Serviço top gun Com nível Com trena Chamei o soldador O crente Chamei um soldador Para fazer Vocês vão ver Vocês vão entender tudo Vocês vão ver Gustavo Silvino Netão Pergunta para o Sabadão Qual o melhor sistema Corredentada Ou Corrente do Comando Abraço galera do BDA Gustavo Silvino Moçada Para quem não sabe Ele é Tritonzeiro Mas já está vindo Para o lado da Toyota Esse negócio de Toyota Toyota e Triton Foi o Dimas Que inventou O Dimas O Dimas Gustavo Silvino Ambos os motores São muito bons Inclusive Eu estou pensando Aqui agora Estou pensando Gustavo Silvino Eu acho que a única Camionete Que está vindo Com correia dentada É S10 Todas as outras É corrente Todas as outras Inclusive Triton E Hilux É corrente de comando Qual a vantagem Da correia dentada Fácil manutenção E funcionamento silencioso Qual a vantagem Da corrente Alta durabilidade Enquanto a correia dentada Dura 100 150 mil Como é o caso da Hilux 80 mil 50 mil Depende da camionete Uma corrente de comando É para tocar com 250 300 mil Quilombros Uma Nissan 2011 Quebrou a corrente Com 327 mil Aí quebrou a corrente Quebrou o comando Quebrou Estragou o cabeçote Portanto Tendo por base Essa Nissan Eu acredito Que é Necessário Tocar a corrente de comando Com 300 mil Só que ainda assim Como a Hilux Troca com 150 mil Eu ainda prefiro Eu ainda prefiro a corrente A corrente de comando Que é uma corrente de comando Para fazer um serviço bem feito Você vê um serviço Como eu explico para vocês Tira o motor fora Aqui na Águia A gente tira o motor fora Desmonta Lava o motor Troca todos os retentores Troca as guarnições Que estão vazando Monta a correr no lugar Lava o cofre do motor Volta o motor para o lugar É assim que a gente faz Eu sei que o Zeba Faz no lugar Mas Aí vai de você Vai da sua Do jeito O que você quer Em relação A manutenção do seu carro Mas essa que é a vantagem Tem vantagem? Cara Vamos falar As caminhonetes Todas estão vindo Agora com corrente Então Os fabricantes Decidiram Que é um cinema melhor Certo? Vamos aguardar Vamos ver agora Essas correntes aí Quanto vão durar Logo logo Vai ter corrente Quebrando por aí Jason Butterbender Moçado Jason Butterbender Tem uma luzinha Aquelas quadradinhas Na época que era boa Daquelas garbosinhas Da Mitsubishi Ele tem uma Garbosinha na Mitsubishi Pivô e terminais Da VMA São bons? São comparáveis São comparáveis Aos originais? Sim e não Eles são bons Mas igual ao original Só ao original Ah Netão Eu estou aqui no Paraguai Aqui Pegando peça Made in Japan Peça boa Original é original Peça Made in Japan É boa moçada Mas original É original Não tem boca Mas são bons Inclusive são Um dos melhores do Brasil Fábrica brasileira A VMA é brasileira moçada Então Quando tem fábrica brasileira Moçada Vamos sempre preferir Comprar produtos Da indústria brasileira moçada Porque senão a gente fortalece Os países estrangeiros Então Vamos tentar um país estrangeiro Chamado China 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 South China 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 E aí só que Pode colocar Inclusive Pode colocar no seu carro VMA Pode colocar Marcio Pereira Bom dia Só uma dúvida Se quebrar a corredentada O que vai acontecer Porque tem motor Que só quer os balancinhos Ou estou errado Mas Pereira Se eu te contar Nesses meus 25 anos Mexendo com o carro Manutenção e tudo Já vi de tudo Relacionada a corredentada Já vi que quebrada a corredentada E não aconteceu nada Certo? Corredentada arrebentou Na hora que o cabeçote Estava com as vaulas Tudo fechadas Quebrou Quebrou E não aconteceu nada Colocou uma corredentada nova Pronto Resolveu E já vi que a corredentada Quebrar Que a vaula empenou Que fincou no cabeçote Que estourou o motor Quebrou pistão Tudo Já vi de tudo Então Não Alguns Alguns motor quebra Só o balancinho Outros quebram Só o mancal Outros quebram o comando Como Essa atenção Que eu acabei de comentar Aqui agora Era corrente Mas a corrente faz o mesmo Serviço da corredentada Então É imprevisível O que uma corredentada Pode quebrar no carro Mas que vai estragar Vai A não ser Como aconteceu Nessa caminhonete Dela arrebentar A corredentada Em PMS Todas as válvulas fechadas Todas as válvulas fechadas Quebrou Pronto Não aconteceu Nada moçada Na época não tinha canal Então infelizmente Não teve como a gente Mostrar isso O Ney Vlogs O novo Rei Luqueiro Moçada Netão Serviço top Netão Que marca Esse kit de juntas Eu vi um suorzinho Na caixa de óleo Naquele Entre todos os volantes O ideal é mexer Ou deixar vazar de verdade Ney Vlogs A marca que eu usei Nesse motor aí É Mali Aí eu gosto de usar Da Jusa Ou da Elring Mas tá difícil Mostrar Tá uma falta Das peças Mostrada Então as peças Braço auxiliar Da Garbosa Não tô achando Com a caminhonete Que tá fazendo Orçamento aí Achando um xing-ling É xing-ling E tô fora Enquanto O da sua caminhonete Se tá só suando Deixa vazar mais Entendeu Até mesmo porque Eu não sei onde você vai fazer Só se for na retífica Eu não sei O problema Qual que é Ney Vlogs Lembra aquela caminhonete Do Francion De um sábado Essa caminhonete aqui Hilux Que também fez o mesmo serviço Pois então Ele também Eu não sei como é que tava antes Certo Mas tava um Não Já tinha um merejado Que inclusive um mecânico Mexeu lá E passou uma cola ali e tudo O que acontece Ney Vlogs O Às vezes se você deixar Talvez Pode ocorrer De você pegar uma viagem longa E esse troço Desembestar Vazar E aí tem que arrumar Que foi o que aconteceu Com o Francion Mas Deus botou a mão Ele é abençoado A caminhonete vazou Aqui na oficina Vazou aqui moçada Ele chegou ali Parou ali Fomos lá Conversamos Me trouxe aquela Aquela pedra Que ele trouxe lá Como é que é Bauxita né Manganês Manganês Trouxe ali de lembrança Quando ele foi Saiu Olha embaixo da caminhonete Assim uma poça de óleo Falei Francion Olha ali cara Meu Deus do céu Vamos olhar a caminhonete Aquele lá Que vocês viram no vídeo Que eu acabei de mostrar Do Cade Vazou tudo assim Aconteceu aqui dentro da oficina Deu sorte Mexeu tudo Resolveu Pronto Beleza Ney Vlogs Esse que é o problema Do vazamento Do vazamento Se você deixa aí Ele pode Desembestar E vazar tudo Uma vez Ou Parar Parar no sentido assim Parar ele não para Ou permanece Não vai nem pra frente Nem pra trás Tranquilo Ney Vlogs Rancho Fundo Família Ferrari PX Ó O cara tem um rancho E a família dele é da Ferrari E ele tem um grupo de PX PX é radiomador de caminhão Você sabe Percebi que depois do kit Minha impressão Que me deu potência Railux 2014 Dígio Rancho Fundo Não tem nada a ver Cara Não tem nada a ver Colocar kit altura E desempenho Tá Não sei o que aconteceu No seu caminhonete Mas não tem nenhuma relação Nenhuma Beleza Raul Coelho Fala Netão Me tira uma dúvida Tem uma Hilux 14 Diz O óleo Repsol 530 Sintético recomendado Bicada no like Raul Coelho Eu recomendo Você usar o 10W40 Da Repsol Que é o que a gente usa aqui Moçada Nós temos um Digamos Um protocolo De Utilização de lubrificante Aqui na Águia Automicana 4x4 Basicamente Caminhonete Até 2005 Toyota Né Falando Toyota 15W40 2005 A 2015 10W40 16 Diante 5W30 A Triton A L200 Sport Até que Foi até 2011 10W40 Triton Apaga L200 Sport Outdoor Que foi saído até 2011 15W40 Triton A partir de 2008 10W40 Triton Nova De 2018 Em diante 5W30 Entendeu Então a sua caminhonete Eu recomendo usar o 10W40 Sintético Da Repsol Como eu falei pra vocês Moçada Olha o excelente Moçada E o instrutor Irani Ele colocou tudo o óleo Repsol Na caminhonete dele Tudo Repsol Isso Colocou tudo Repsol E inclusive Moçada Esqueci de falar Eu achei que eles Me mandaram um abraço No vídeo Ia falar assim Ô Netão Aquele abraço Netão Não mandaram nada Moçada Não me mandaram aquele abraço No vídeo Eu achei que lá no vídeo Lá eles mandaram Nem falaram meu nome Pelo amor de Deus Poxa vida Beleza O Coelho 10W40 É o ideal Pode usar Tá no seu manual Que pode Mas baixar a viscosidade Vai dar Pede um pouquinho De pressão Faz o seguinte Use o 10W40 Você vai manter Show Combinado Renato Castro Parabéns Betão Ô Messia Tem algum Betão aí Messia Tem algum Betão aí Betão Tem algum Betão aí Vem aqui Messia Vem aqui Ô Messia Tem algum Betão aí Tem não né Muito obrigado Messia Falou Messia Obrigado O pessoal fala assim Se o músculo não aparecer É Netão Renato Renato É Netão Mas não tem problema De chamado Betão não Eu só faço graça Tá bom Aí ele falou assim Parabéns Netão Comecei a seguir Seu canal agora E já aprendi muito Tem uma Toyota Prada 2004 Já por 10 anos comigo Ela está com 370 mil E é só alegria Renato Você tem uma nave Você tem uma Astronave Cara Land Cruiser Prada É sensacional Baita de uma caminhonete Baita de uma caminhonete E começou 10 anos Com certeza está bem cuidado Mantenha Quem vai comprar Melhor que ela Entendeu Não pense em vender O que você acha Que você pode comprar Melhor que a sua Prada O que há no mercado Melhor que a sua Prada Fala pra mim O que há Não há nada melhor Moçada Acabei de falar Com um cliente aqui Acabei de falar Acabou agora Que saiu daqui De BMW Nossa Impressionante Impressionante O preço Do pneu De bateria De compressor De tanta coisa Seguro PVA É tudo na caixa De 10, 15, 20, 30 10, 15, 20, 30 E rapaz Então Não tem nada melhor Renato Não tem nada melhor Nada melhor Que a Land Cruiser Prada Moçada Não estou falando Da BMW Até mesmo Porque moçada De BMW Eu não conheço muito O que eu vejo É esse apelo esportivo Dos Dos fanboys A BIMER A BIMER Ai a BIMER Mas ninguém compra A BMW Isso que é interessante Vocês vão ver No próximo sábado Acho que vai ser No sábado que vem Um vídeo De dois Corolla E uma BMW Dois Corolla E uma BMW Moçada Vocês vão ver A BMW Como é que está Nossa senhora Aí o que acontece O cara está desesperado Porque vai gastar Quase 20 mil Mola é amorticiador Vocês vão ver A Camionete No próximo sábado Vídeo com BMW Então Eu não tenho Um profundo conhecimento Mas o que eu percebo É que o pessoal Fala muito Da parte de De Manutenção caríssima E de baixa durabilidade Mas enfim Beleza Então Renato Quando eu falei Que não há nada melhor Não há nada melhor No mercado Do que a sua Toyota Prada 2004 Nada melhor E a sua é automática Manual Roberto Rodrigues Não é tão boa noite Essa bucha de pneu Você mesmo faz Mostra ela aí pra nós Roberto É uma bucha redonda Cara Deixa eu ver se tem Alguma aqui perto Não é o que faço Não É um amigo meu Que tem uma fábrica Lá em Cuiabá Ele fabrica E me manda Bucha de pneu De trator Moçada Como é que é as coisas Ele contou Quando ele começou A montar a fábrica O pessoal Das lojas de pneu Ligava pra ele Levava pneu De trator pra ele Pra dar fim Né Hoje Ele tem que comprar Os pneus Tem que comprar Você acredita nisso E acabou a matéria-prima Como é que as coisas Vão se renovando Né Então Rodrigo É uma bucha de pneu É Deixa eu pedir aqui É Vertão Roberto Aqui ó A bucha é essa aqui Dá uma olhada aqui Olha ela aí Tá vendo Essa bucha de pneu Aqui ó É de pneu de trator Bem acabada Olha a cabinha dela Chanfradinha aqui Tem aqui o encaixe Em cima Moçada Tem uma mamiquinha Aqui em cima Tá vendo Pra encaixar No prato do amortecedor Aqui ó Tem outro encaixezinho aqui Bucha bem feita Tá vendo Pra dar uma água De qualidade Essa aqui Que eu coloco No amortecedor Da Hilux Superior A inferior Só troca a bucha Se for original Se o amortecedor Estive é bom Naquela Hilux cinza Daquela que a gente passou Que eu mostrei um dia Aqui na Águia Aquela Hilux lá Parecia que era só Essa bucha aqui Mas quando a gente Tirou o amortecedor Não tinha ação Não tinha ação Tem que ficar o amortecedor Beleza Se tiver gás na haste Também tem que ficar o amortecedor Beleza Então a bucha é essa aqui Essa é a bucha Que a gente usa Mesmo as buchas Ali na alcaiaba A gente prefere Usar essa aqui Aí nós deixamos As buchas da alcaiaba Pra botar em Ou o amortecedor De carro baixo A gasolina Que a vez precisa Ou em algumas bieletas Que ainda vai essas buchas Aí pronto Você bota Você bota aquelas buchas De amortecedor em bieleta Viu Tem carro Tem bucha para a vida Rômulo Malta Netão Excelente vídeo Comentei com você Sobre a toca da caminhonete Cabine simples Por uma dupla Mas na realidade A caminhonete não estava Como era nas fotos Busquei uma RAV4 Mas fugiu do orçamento Te pergunto Qual a tua opinião Sobre Toyota Edison Modelo 2016 Quero manter a caminhonete E comprar o Etios Obrigado Feliz aniversário pra você Família Equipe PDA Beleza Rômulo Malta Feliz aniversário pra você também E pra todos nós Rômulo Malta Pode comprar o Etios Inclusive meu irmão Tem um 2014 Como eu já comentei Ele veio com ele aqui hoje Tá com 142 mil Clãos rodados Já trocamos Pastilha E cabo de embreagem Só 142 mil Só Pastilha E cabo de embreagem O resto É tudo original do carro O resto Tudo original Tudo 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 Então Inclusive Eu tô Eu tô Eu tô vendo Se eu vou começar a fazer review Moçada Fazer um review Uma vez por mês Ou de um carro interessante Na nossa linha Enfim Vou pensar Sobre isso aí Inclusive Queria fazer um review Desse Etios Dele Pra vocês verem Que tanquinho De guerra Então você pode Comprar sim Não vai se arrepender O dele ainda é Câmbio manual ainda Pra ficar mais Bom Você trocou cabo de embreagem Consequentemente É manual né Ou então Que nem um cliente Foi na concorrência Quanto que é pra trocar O que de embreagem É a pessoa É câmbio manual Ou automático Entendeu Então Excelente 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 carro Pode comprar É meio feinho né Mas Se bem que em 2016 Ficou menos feinho né Moçada E pra encerrarmos O Pergunte ao Mecânio Netão De hoje Vamos com duas perguntas Do Vinícius Barato A primeira A Railux 2.5 Cabe o pneu 265 nela? Porque só tô usando O original 215 Não sei Se pega Nos pontos de suspensão E a segunda pergunta Boa noite Netão Já troquei um rolamento De cardan da minha Railux Olhando seus vídeos Valeu Ah tá A segunda não é uma pergunta É uma Um comentário Beleza Que bom que você trocou Quanto ao tamanho do pneu Eu realmente não sei Certo Mas a dica que eu te dou Qual é Vai lá na loja de pneu E pede pra pessoa Mostrar pra você Fala pra ele Cara monta o pneu 265 Pra mim aqui Sem sair da loja Se o cara for um comerciante Ele faz isso né Moçada Se o cara for muito chato Pra não fazer Aí fala Coloca o pneu aqui Vamos virar A caminhonete pra cá Vai pra frente Nem dá partida Se não pegar Eu boto o 265 Se pegar Você fala que não põe Entendeu Mas eu acredito Que não pega Mas o ideal É você ir na loja de pneu Pedir a gentileza Da pessoa lá Que vai te atender E ver se pode montar Um pneu na dianteira Mede sempre na dianteira Netão Por que na dianteira Porque a dianteira A moçada vira né A traseira Geralmente como Não vira É quase que impossível Pegar Então a dianteira Que tem A suspensão A direção É bom você testar Na dianteira Beleza E assim Nós encerramos Mais um Pergunte ao mecânico Netão Para nossa tristeza Se você é novo no nosso canal E fez alguma pergunta E está assistindo esse vídeo Pela primeira vez Saiba que as perguntas Da semana Feitas até na quinta-feira Meio-dia Eu seleciono As melhores Selecionando as melhores E respondo No sábado seguinte Então Temos sempre Esse quadro aqui No sábado de manhã Beleza E nas segundas-feiras Tem vídeo Dezenove horas De Brasília Na terça-feira Live E nas quarta Quinta e sexta Vídeo às dezenove horas Combinado E assim Nós encerramos Mais este BDA 4x4 Lembrando Que amanhã Possivelmente Provavelmente Teremos um vídeo Garbosa 300 MKM Solda Suporte da Torção Vocês vão ver O serviço Zeba Que estava antes E o serviço Top Gun Que nós fizemos depois Beleza Moçada Então fica aí De butuca Como diz meu pai Fica aí De butuca No celular Que esse domingo de manhã Pode ser que chegue A notificação Do BDA Para você Quem gosta Dos vídeos Domingo de manhã Vocês gostam Domingo de manhã Vídeo É legal Não sei Fala aí Moçada E assim Moçada Moçada Ano novo Vida nova Vamos começar Com aquele gás Ano novo Sempre traz Essa atmosfera De renovação De novos costumes De tudo Eu particularmente Falei que ia começar Uma caminhada Caminei por uns dois dias Já Eu vou manter o plano Hoje eu não sei Se vai dar tempo Por causa que eu tenho Que fazer os vídeos Do sabadão Mas enfim Estamos fazendo E eu prometi Para um amigo Chamado Francion Que ia fazer uma dieta Então Eu preciso cumprir Beleza Moçada E a gente Igual eu estou Estava olhando Meu filho Já vai fazer Dezessete anos Esse ano Moçada Dezessete anos Como é que pode Então Portanto Família É o nosso maior patrimônio Beleza Moçada Então é isso aí Muito obrigado a todos E para encerrar Moçada Vocês sabem Para nós encerrar o BDA O seu canal classe A Vamos no vídeo classe A Das Gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal para vocês O canal Atilana Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever Quando vai tocar Se dá as notificações Aquele abraço Um abraço Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Até o próximo vídeo